CYBER SHADOW CYBER SHADOW CYBER SHADOW CYBER SHADOW E está disponível No... Eu joguei um bocadinho Eu nem vou começar a início que é basicamente o tutorial 7% do nível Aí agora mudei de comando Que diferença Olha só Mais 16 bits O que é que é isto? Ninjas E estamos com o mesmo tom Basicamente do... Do Turrican, não é? É do mesmo gajo A música Sírio Sala secreta, não é? Bem parecia Já andaste a jogar a isto Oh, onde é que rebobina? Este é um bocadinho que não rebobina Torre rebobina Sírio Eu o carreguei para rebobinar, juros Oh my god Isto agora não há bebês Ou jogo ou não jogo Oh Obviamente não estou a jogar Torre Can A concentração agora tem que ser maior Não há rebobinantes para ninguém Não posso perder estupidamente nestas cenetas Se não Vem lá uns insetos Sabes o lado de onde Aí Gaste a olhar para cima E não olhar para o chão Bem estamos ali a caixa ao bocado F*** Só um quadrado? Pensei que dava mais Carasso Preveis algum sofrimento? Epai não Chill out Só para vos mostrar aqui um bocadinho E depois vamos Isto é um jogo retro Eu joguei este jogo em 94 Com outro nome Em 94 não eras nascido Não é? Oh Ruben Oh já Calhar já Depois podia dar tipo 3 segundinhos de escudo quando se dá um toque? Não E agora? Record Há aqui um save point Ainda cá pássaro Nem pensar Não sai daqui Vem cá tem comigo Isso Ok Olha o que é que ele mata-me Uh Uma porta Será que conheço? Isto não tem save point Vai não? Vai dar a janera Aí há musiquinha Muita gira as músicas Tem 4 paus eu Boss Sou maior Caram Eu sou pro Eu sou pro Leo Com 4 paus Ficou gravado com 4 paus É isso? Já estou mais entusiasmado Vamos continuar graças Primeira Você vê a frente Depois do boss Que é tipo Dark Souls Quem é que tu roubou? Você não acha que tu não acha que tu não acha? Man Dá-me energia Ok Está morto Ah Uh Savezinho Esse é que é o meu amigo Mato sem dar golpes nas costas Tem que matar Esse gajo eu não me chatei mais Quero saber de roubou para nada Olha lá Mata a boss É boss? Ia bem Shadow as a weak as ever Como você ainda conseguiu sobreviver? Bem, não importa Sem o seu... Ahem Sem os seus poderes Sem os seus poderes Você vai logo se cair em ritos Ou talvez eu vou viver Então Qual é a cena? Wow Ok Parece fácil não? Parece fácil não? Ok Não vais à ganância Elas já se começaram a transformar, não é? É É Não posso ficar em ti porquê meu? Pois, manda-me a paus Vamos Não parece difícil o gajo Começa a acelerar Olha todas as coisinhas aqui para apanhar Parece-me acessível o gajo Os padrões dele Ah Ah O escudo foi quase É É É É Aaaaaaah! Ei, apanhou-me O gajo apanhou-me ali no fim Feito completo, fight Nice Nice Bom, também já fiz tempo como tu Serio, já passei pro 1º nível Acho eu que é o 1º nível, não? Ok Shurikens faz falta neste jogo Porra Atacar para cima e ataque? Oh, come on Gasta Fonix É os azuis já Já não é goti E agora vou gravar sem shurikens Realmente Realmente? Hum, hum, hum O mapa, ai, é pequenino no jogo Ai Chapter 10 Nice Bem, vamos só espreitar então o segundo No shurikens Nem sim Passado o nível Grande ação, meu Música Música cheia de antecipação TUTUTUTUTU TUTUTUTU TUTUTUTU Pembita O Precisa que numa plataforma meu, então É mesmo para fazer isto, não é? Pra gastar um shurikenzinho Só dá um, né? Não dá pra abusar Tutorial força, claro Isso é a escola do Miyamoto Não dá pra abusar 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 Cuidado O que신 que oいくro força 24 byl 35 elevados Não dá pra abusar Que 지금 acaba Sério, é a última tentativa. Sério, é a última tentativa.